Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai eu tô bom gente, na verdade hoje eu ia trazer outra receita pra vocês Daí eu fui lá no mercado que era pra comprar as coisas que era pra fazer a receita né Passei assim folhando as coisas, fui pegando uns doces, umas coisas pra comer Cheguei aqui em casa na hora que eu percebi, vocês acreditam que eu tinha esquecido De comprar o que que era pra comprar pra fazer o vídeo e fumar do céu Acontece que vocês também de ir no mercado na hora que vocês vêm sem se esquecer de comprar o produto certo Ai meu Deus do céu, eu falei, eu não vou voltar lá no mercado de novo só pra comprar isso Outro dia eu faço esse vídeo Então hoje eu vou ensinar pra vocês um negócio que não deixa de ser gostoso também Que é um pavê de caneca de paçoquinha, fubá do céu Já deu água na sua boca? Eu sei que deu porque vocês são lombrigantes E eu gosto de vocês assim, vertendo de lombriga Porque daí vocês assistem mais o canal aqui e vocês compartilham comigo vocês Que é muito importante, eu adoro quando vocês compartilham, fubá O vídeo de hoje parece que, olha, eu nunca comi A hora que eu via eu ia fazendo, meu Deus do céu Minhas lombrigas lançavam lambadas assim, aí eu queria E é facinho do jeito que eu nunca fiz Então trouxe aqui pro canal também porque eu quero experimentar Se ficar gostoso, vocês já sabem, né? Uma carreta de lombriga na barriga de cada um Mas vamos fazer então, fubá Mas antes de começar, você precisa se inscrever Veja aí embaixo se tá parecido que você tá inscrito Quem já tá inscrito e precisa trazer mais gente aqui pro canal Pega o celular do vizinho, da tia, do pai, do irmão, do primo De um desconhecido que seja, fubá, em ponto de ônibus Cata o celular dele, se inscreva à força Quem já fez tudo isso, aperta o joinha Que é pro YouTube ficar feliz, falar assim Nossa, cês viram? Aquela turma gosta desse vídeo Daí ele manda mais E aperta o sininho também pra ele poder enviar mais vídeos pra vocês, né? Que eu sei que cês gostam de ver vídeo, mas a vez cês não envia Mas se não enviar, cês venham pra cá, fubá E vamos fazer esse pavê agora, né? Pra ficar essa falação aqui no site pra ver hoje Ó, e cês vão ver que facinho o ingrediente Primeiro de tudo cê vai precisar de uma caneca Pega uma caneca bem bonitinha que você tiver na sua casa aí Essa aqui é linda, que cês mandaram pra mim Daí primeiro de tudo, eu vou pegar um leite condensado Eu não peguei o leite moça dessa vez Porque eu não tive força pra comprar ele Mas eu também não comprei aquele leite condensado rasgueira Que eu comprei no outro vídeo Passei longe daquele, a hora que eu bati o zóio E voltei pra trás aqui nem Marco Jackson Mas eu peguei isso aqui que eu já usei aqui no canal e funcionou, né? Tô cansado do leite condensado que não funciona Só pra passar vergonha Deixa eu abrir aqui só o biquinho Que nós não vamos usar bastante dessa vez Ai, eu abri um bico grande, senhor Parece que eles passarem com fome, ó Nós vamos usar, peça a receita Duas cuillés Cuillés cheia, fubá Não tenha... Miséria Duas cuillés do leite condensado Aqui, primeira, uma Duas cuillés Peraí, deixa eu colocar aqui Será que vai dar, meu Deus? Parece que é pouco Bom, tomara que dê Vamos fazer igual a receita A gente que é guloso, tem o zóio grande Já vai olhando falando assim Será que vai dar? Acontece isso comigo direto Quando eu vou comer as coisas gostosas Na casa da mãe Eu bato o zóio no prato Pra ver, será que vai dar? E vão pegando mais Vou pegando com o zóio Da hora que eu vou ver Meu Deus, tão uma serra E eu não gosto de deixar comida no prato Daí eu acabo comendo Foi bato aquele arrependimento Aquela fraqueza A gente fica deitado na cama Que nem uma jiboia Depois que a barriga cheia Mas não cria vergonha na cara, né? Depois come de novo bastante Vamos abrir agora o leite condensado De vacas raríssimas O quê? Leite condensado aqui é louco Como? Ai, não é leite condensado, pô? É creme de leite Férias e tão fornecendo leite pra mim Por Sedex 10 Que é pra chegar antes das 10 horas da manhã Pra poder entregar o vídeo pra vocês Tão vendo o carinho das vacas? Eu vou precisar de 3 cuillés só 3 cuillés cheia, fubá Uma Ai, meu Deus, já caiu Caiu um pouco aqui Mas caiu dentro da caneca Uma Outra Duas Três Ai, fubá Eu tô desconfiado que não vai dar Mas tô fazendo mesmo assim E agora Nós vamos pegar Uma cuillé de manteiga Na verdade, fala manteiga Mas a manteiga na casa do pobre é margarina, né fubá? Vamos pegar uma cuillé de margarina aqui, ó Eu não sei se essa vai dar Essa aqui é uma margarina Sabor manteiga É feita pro pobre mesmo Sabe, quando a gente não tem dinheiro pra comprar manteiga Mas você tem uma lombriga, uma vontade Daí já fizeram essa aqui, ó Margarina com sabor de manteiga E com sal Pra tacar sal na boca dos pobres E eu comprei É uma delícia, fubá Tu coloca aqui uma cuillé pequena De manteiga Quem não tem manteiga Vai com margarina Que nem eu E agora eu vou mexer bem, fubá Bem mexidinha aqui Pronto, mexi bem Nós vamos levar no micro-ondas agora, fubá E vamos deixar um minuto lá Será que vai dar certo, meu Deus do céu? Parece que é pouco Tô com medo de torrar Bom, vamos fazer Fala, micro-ondas Deixar um minuto e já vem Espera aí Pronto, chegou a ferver, fubá do céu Acho melhor você não deixar um minuto, não Deixa uns 40 segundos só Mas pelo menos misturou Você dá uma misturada melhor aqui Mas tá pronto Agora nós vamos começar a fazer o nosso pavê O que nós vamos precisar primeiro? Outra caneca, né? Tá fácil lavar louça mesmo Peguei essa caneca transparente, na verdade Pra vocês poderem ver com o que acontece aqui dentro Olha que gostoso Você vai pegar uma cuillé desse creminho Que saiu do micro-ondas lá E vai colocar dentro dessa caneca Forra aqui a parte de baixo Daí você vai pegar uma bolacha de maisena Ai, eu adoro bolacha de maisena, gente do céu Quando eu pego pra comer com leite, com café Vai ter metade daqui se deixar Ai, vocês são assim, tá vendo? É muito gostoso, né? Vou pegar aqui a bolacha E nós vamos desfalecer a bolacha Aqui em cima, ó Bem desfalecidinho Duas bolachas Ai, meu Deus, caiu um pedaço Um enorme do pedaço E nós vamos pegar uma paçoquinha Fubá Deixa eu abrir aqui Na verdade, na receita da mulher Ela tem paçoquita Eu peguei essa daqui A marca é... Mulher do Rio Eu nunca vi essa marca Mas tomara que seja boa Vou pegar aqui a metade da paçoquinha Da mulher do Rio Tomara que seja com gosto de peixe E vamos desfalecer Ai, meu Deus, caindo Vocês estão com lombriga? Eu sei que vocês estão Espere, fubá do céu Não faça cair minhas coisas aqui E vamos desfalecer a paçoquinha Aqui em cima da bolacha também Olha lá, metade da paçoquinha Agora eu vou pegar o nosso creminho E pôr em cima da paçoquinha aqui, ó Ai, que delícia Que parece que tá, meu Deus Bem cremosinho E vamos repetir o processo Pegar aqui a bolacha Pra lá desfalecer No começo é bem crocante a bolacha, né? Você vai desfalecendo Chega estralar tudo No final, tá uma maria mole Ai, meu Deus Mas quer uns pedaços grandes Não pode cair grandes Fica feio Agora já foi Vamos pegar outra metade da paçoquinha Jogar o pozinho por cima aqui Ó, bem bonitinho Pegar o que tá no saquinho também, né? Pra não desperdiçar E jogar o resto do creminho por cima A sorte que é o resto Porque não sobrou mesmo mais Hum, olha que bonito que tá ficando Ai, fubá do céu Sei que já tá dando água na boca dos seis Eu conheço a raça dos seis Vocês são de ter lombrinha cedo já E põe aqui Agora, fubá, ó Pra aproveitar o ingrediente mesmo Eu vou pegar um leite Qualquer marca Que seja de vacas raríssimas Igual do meu Eu vou colocar três cunhas de leite Dentro dessa vasia Que nós fizemos o creminho Ai, meu Deus Tremedeira que eu tô Uma Duas Três E a caneca Como tá cheia de creme em volta Nós vamos mexer Pra pegar um pouco do creme agora Olha só Essa aqui é receita de pobre mesmo Se você ia dar pra sua criança lember Não vai dar mais Porque nós vamos misturar nesse leite aqui Esse aqui é um processo Que já aproveita E já vai lavando a caneca Pronto Mexeu bem O leite vai ficar mais docinho até E nós vamos jogar Esse resto do leite aqui, ó Resto não Esse... Ai, meu Deus Caíno Vamos jogando aqui É bom que vai moinhando as bolachas já E agora, fubá Nós vamos deixar esse daqui 20 minutos na geladeira Então eu vou deixar lá na geladeira Daqui 20 minutos Eu venho experimentar com vocês Pra acabar com vocês Espera aí que eu já venho Pronto, fubá Já gelou Ai, eu não vi a hora de gelar logo se pra ver Olha que belezinha que tá aqui, ó É de pôr lombriga Enfim de visita Sabe quando a criança vem visitar Ou se ela fica olhando As coisas que você tem Daí a mãe fala pra criança Não pedir Mas você vê no zóio da criança Que ela quer A gente tem que dar, é lógico, né? A gente não pode fazer feiura Dá dó A criança merece Mas se for pra ver bem Até a mãe vai ficar com vontade, fubá E tá a coisa mais maravilhosa do mundo Ninguém fala que é um caseiro Olha O cheiro tá Um cheiro de paçoquinha Que vocês nem imaginam Eu vou ter que experimentar Vou experimentar agora Junto com vocês Vocês estão com a boca aguarda? Eu sei que vocês estão com a boca aguarda Gente do céu Eu sabia Olha, eu tô falando de vocês Eu tô engolindo o guspe também Bom, deixa eu pegar aqui, ó Pegar um pedaço bem na frente Que vocês vê Pegar lá no fundo E trazer Olha isso daqui Agora eu vou experimentar, fubá Olha, tá bem moiadinho Meu Deus do céu Ai, vocês não querem que eu vim de falar ação Vocês querem que eu experimentem logo Ai, eu também tô ajudando logo, senhor Bom, vou experimentar Dá um bocadão no Inver Só pra Inver Meu Deus Que delícia deliciosa Gente do céu Eu tava achando que ia ficar muito doce Mas não tá Tá doce na medida certa Que delícia Deixa eu pegar mais Ele não fica tão moiado igual os outros Gente do céu Ele fica totalmente crocante Dá a impressão que a gente tá comendo Uma passacona Ai, que delícia que tá Gente, olha Eu acho que se ficasse mais gelado Ia ficar mais gostoso ainda Eu esperei 20 minutos Pra fazer o vídeo por seis Mas isso daqui Bem, mas bem gelado mesmo Nossa senhora Gente, é um dos melhores doces Que eu já fiz aqui Vocês sabem que eu não gosto de doce Muito doce, né Eu gosto de doce mais ou menos doce Esse daqui tá doce na medida certa É de comer gritando Não é tão gostoso Meu Deus do céu Quer saber? Não ia sobrar pro fim da visita não Mas nem pro fim da visita Nem pra mãe Nem pra avó da visita Ai, não ia sobrar pra ninguém Tá muito gostoso demais Gente do céu Olha que bonito Olha, tô conversando com vocês aqui Eu já comi mais da metade do doce Tá muito gostoso Ai meu Deus Que doce delicioso Se vocês gostam do doce assim Igual esse aqui Bem crocantinho Tá certinho na medida certa Ai, mais uma coirada Só que eu sou filho de Deus também Né, gente? Que delícia Pubá do céu Esse é um doce Que se você fizer agora Pro Natal Pro final de ano Pra as festas da sua família A turma vai acostumar É perigoso a turma Querer ficar na sua casa Até no Carnaval Então melhor não fazer Porque já viu, né? Mais fácil de preservar pra casa deles Gente do céu Mas é delicioso mesmo É muito gostoso demais Eu achava que ia ficar gostoso Mas achava que ia ficar meio assim Injoativo Sinceramente Ai, que doce gostoso Eu pegava um pouco Ah, falação, não é verdade? Dá vontade A gente vai fazer o quê? Que delícia mesmo Passa aí na sua casa Poste lá no feed do Instagram E me marque Ah, se o seu Instagram for oculto Daí eu não consigo ver Tem que ser um Instagram liberado Daí eu dou o coraçãozinho lá pro seis E o meu coração aqui pro seis Assim, né? Que faz o coração fazer assim Parece que tá arrancando, querendo o seu pai Assim, o coraçãozinho pro seis Aqui embaixo tem playlist cheia de as coisas Pubá, mas tá cheio mesmo Dê uma olhada ali embaixo Que você vai gostar Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Vocês assistem um dos dois Que vocês podem gostar E sorria bastante, pubá Sorria sempre Porque nós merece sorrir também, né? Não é só trabalhar a nossa vida Vai ter que sorrir Eu quero que vocês sorria Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo, viu?